Boa noite, shalom, Deus te abençoe. Oi, vamos começar a nossa live e eu vou começar, shalom, eu vou começar lendo aqui o Salmo 98, a partir do verso 4, amém? Salmo 98, 4. Vamos já degustar a palavra do Senhor. Brame o mar e a sua plenitude, os rios batam palmas, regozije-se também as montanhas, os rios batam palmas perante a face do Senhor, porque venha julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Aleluia. O nosso Deus é o soberano, é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, deve ser louvado, deve ser celebrado com júbilo e Ele vai julgar a terra. Aleluia por isso. Bem-vindos, shalom, glória a Deus, povo do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre livre-se da mágoa. É um assunto bem importante, bem atual, né? Livre-se da mágoa. Estão todos aí? Olha, vem chegando o ano novo, graças a Deus, né? E geralmente nessa época, muitos têm o costume de fazer planos, isso é bom, é produtivo, né? Fazer planos para o novo ano, esse ano eu vou cuidar da minha saúde, esse ano eu vou aprender um idioma, eu vou organizar minha casa, eu vou arrumar minha vida, esse ano eu vou servir mais a Deus, olha que boa meta essa, vou levar Deus mais a sério. E tem uma coisa que muitas vezes nos atrapalha, que são as mágoas, são as mágoas, né? A Bíblia fala em raiz de amargura. Então eu quero dizer para você, vamos aprender a nos despojar do velho, do antigo, para poder desfrutar do novo, amém? Então olha, frequentemente nós ficamos remoendo assuntos do passado, às vezes até do passado recente, de pessoas que nos magoaram, que nos traíram ou que nos machucaram, não é? E fala a verdade, geralmente nós ficamos assim, meio que observando essas pessoas que nos magoaram, para ver se eles vão se dar mal, se a vida vai dar o troco pelo que eles fizeram conosco, se eles vão mudar ou não vão mudar de opinião, pelo aquilo que fizeram, se vão reconhecer os seus erros ou não, se vão pedir desculpas ou perdão ou não para a gente, a gente sem querer fica meio ligado a essas pessoas, a gente fica meio observando, ainda que de longe, uma certa curiosidade, às vezes até mórbida, de como é que ele está, me fez tanto mal, como é que será que essa pessoa está, porque eu sofri muito, mas e ele, não é? Sinceramente falando, nós temos isso. Agora olha, mesmo que essa outra pessoa que te magoou, não se arrependa e não te peça perdão, é necessário que nós liberemos o perdão, é saudável para nós que nós consigamos liberar o perdão. Jesus falou assim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim. Quando Jesus estava na cruz, martirizado, zombado, abandonado, cuspido, espancado, ele fala, pai, perdoa-os, pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. E aí Jesus vem e fala, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a vossa alma. Você sabe, para a maioria das enfermidades, para quase todas as enfermidades, há tratamento, há remédio, não é? Algumas vezes o tratamento é cirúrgico, às vezes é medicamentoso, para quase todas, há tratamento. mas e para as feridas da alma? E para as mágoas que ficam, aquelas raízes de amargura? Sabe aquela situação que aconteceu com você, sete anos, dez anos atrás, que ainda te machuca quando você lembra? O nosso organismo, a nossa mente, ela é muito sábia, Deus fez assim, ela procura jogar para o subconsciente, às vezes até para o inconsciente, as mágoas mais profundas, mas elas estão lá. às vezes chega uma data, às vezes você vê aquela pessoa e aquilo aflora, e volta para o consciente, traz aquela sensação ruim, não é? Isso é sinal de que aquilo ainda machuca, ainda dói, aquela mágoa ainda está viva, é como se fosse uma ferida que aparentemente está cicatrizada, mas ela ainda está viva, uma ferida na alma. E qual o remédio para a ferida na alma? É o perdão, é liberar o perdão. Isso é tão sério, é tão importante, que Jesus, quando ele ensina um modelo básico de oração, ele ensina alguns princípios de oração, naquela oração que a gente chama de Pai Nosso, ali está a Pai, perdoa as nossas ofensas, ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, ou aos nossos devedores. perdoa-nos, assim como... E aí Jesus ainda diz assim, porque se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas, os vossos pecados. Então é como se o papai chegasse para você e falasse, filho, toma esse remédio, ele é amargo, mas vai fazer bem para você, não é? Então Jesus fala, olha, perdoe, perdoe, porque vai ser bom para a sua alma, vai te trazer paz, vai te trazer descanso. Amém? Então vai ser o nosso preâmbulo, a nossa introdução. Agora, será que é possível perdoar alguém, mesmo que essa pessoa não tenha consciência do seu erro, mesmo que ele não reconheça até o seu erro, que ele errou com você, que ele te magoou, que ele te traiu? É possível, é possível, porque é aqui no coração, é aqui no interior que a gente libera o perdão. E é difícil, eu sei que é difícil. Quanto mais próxima a pessoa, quanto mais chegada, quanto mais querida, uma traição ou uma mágoa é mais dolorosa, não é? Então muitas vezes nós temos que orar e pedir a Deus assim, Pai, me ajuda, Espírito Santo me ajuda, eu quero querer perdoar, porque a gente às vezes não quer perdoar, a gente nem quer pensar nisso, a gente está com o coração duro e fala, olha, você não sabe o que eu sofri, você não sabe o que ele me fez, você não sabe a minha dor, deixa isso pra lá, mas aquilo está machucando. E Jesus fala, perdoa, filho, perdoa, vai ser bom pra você. Amém? E olha, uma coisa que eu sempre falo, não quer dizer que você vai ter que ser amigo dessa pessoa ou voltar a uma amizade, não quer dizer que você vai ter que tomar chá com bolo com ele, como eu falo. Vamos ver um exemplo? Um homem que esteve com Paulo no ministério dele, chamado Alexandre, Alexandre, o latoeiro, ele trabalhava com metais, talvez com cobre, Alexandre, o latoeiro era a profissão dele, o nome dele é Alexandre. Vamos dar uma olhada na palavra? Lá em Atos 19,33, Atos dos Apóstolos, 19,33. Vamos ver como aparece esse homem na vida de Paulo, do apóstolo. Atos, 19,33. Paulo estava na cidade de Éfeso, na Grécia, e ali eles adoravam a Deus, a Diana dos Efésios. E quando, Atos 19,33. E quando Paulo começa a fazer prodígios e sinais, as pessoas começaram a deixar de adorar a Diana dos Efésios e começaram a conhecer Jesus Cristo. Isso trouxe um tumulto àqueles artífices, àqueles que faziam imagens de Diana, que o seu lucro era com a venda daquelas imagens, ficaram revoltados e fizeram um levante para prender Paulo. E esse Alexandre, veja aqui, então, Atos 19,33. Então tiraram o Alexandre dentro da multidão, impelindo os judeus para adiante. Então os judeus puseram esse Alexandre para frente e Alexandre, assinando com a mão, queria dar razão disto ao povo. O Alexandre foi tentar explicar para o povo, calma, não é bem assim, o Paulo está pregando sobre Jesus. Mas quando conheceram que era judeu, todos, unanimemente, levantaram a voz, clamando por espaço de quase duas horas, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, e não deixaram nem o Alexandre falar. O Alexandre ia falar em defesa, naquela situação, em defesa de Paulo, Alexandre judeu. Mais tarde, olha o que Paulo fala a respeito desse Alexandre. Vamos dar uma olhada em 2 Timóteo 4,14. 2 Timóteo 4,14. Eu vou ler o 14 e o 15. 2 Timóteo 4,14. Amém? Ele diz assim, escrevendo para Timóteo, seu discípulo, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Aquele Alexandre, Paulo fala, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então, Paulo não está desejando o mal dele, Paulo não está rogando praga nem maldição, mas Paulo fala, o Senhor lhe julgue pelas suas obras. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, cuidado com ele, porque resistiu muito às nossas palavras. O Alexandre, ele não acreditava no Evangelho de Jesus Cristo, ele pregava contra, ele falava contra as palavras. Então, Paulo pregava e o Alexandre confundia. Então, o Paulo fala, Timóteo, cuidado com ele. Ele me causou muitos males, ele está indo contra a gente, cuidado com ele. Percebem? Alguém fez mal pra Paulo, Paulo está avisando o seu discípulo, cuidado com ele. não seja amigo dele, não ande com ele, não vai tomar chá com bolo com ele. Mas Paulo não está desejando o mal dele, fala, o Senhor o julgue. Amém? Eu só citei essa situação pra o seguinte, às vezes tem pessoas, xalom, irmão Adolfo, cabelo do filho, que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Adolfo, que saudades, viu? Deus abençoe muito vocês, Deus abençoe. Perdão, irmãos, tantos irmãos queridos que estão entrando aí, Amel e Barbie, e eu nem falei, me perdoem, é uma honra estar com vocês, viu? Xalom, povo de Deus. Amém. Mas então, voltando pro nosso ponto, é importante que você se livre das mágoas, como? O único jeito é liberando o perdão. E não quer dizer que você vai ter que reatar uma sociedade ou uma amizade, não é isso. Entende? Isso é importante, a gente vê no caso aqui de Paulo. Agora, olha, nós precisamos crescer espiritualmente pra alcançar um coração perdoador, pra poder discernir essas coisas. Porque a nossa tendência carnal, a nossa tendência humana, é não perdoo, não quero saber, não aceito, não me fale dele. Não é assim? A gente tem que crescer espiritualmente. Por isso, Jesus falou, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso pra vossa alma. Deus quer dar pra você descanso, você vai passar o ano pro ano novo em paz, livre das mágoas. Amém? Amém quer dizer assim seja? Vou colocar três situações bem rápidas e objetivas. Primeiro, se a pessoa que te magoou for da nossa família, for da sua família, o que fazer? Já pensou? Uma pessoa que me magoou da minha família, família de sangue. eu não vou desfazer relacionamentos familiares por divergências. A gente tem visto, infelizmente, tristemente, que tem até famílias brigando feio por causa de política. se acha justa. Família. A gente tem que procurar desenvolver a tolerância, a tolerância, a paciência e o perdão. A Bíblia fala para a gente suportar uns aos outros em amor. E a palavra suportar, no caso, não é de aturar, é suportar de suporte, de ajudar a carregar, levar ao fardo uns dos outros. Especialmente se é em família, estou falando na questão de família, a gente deve procurar desenvolver tolerância, o perdão, a paciência. Às vezes, não dá para tocar naquele assunto, que vai dar confusão. Às vezes, o relacionamento não está mais tão limpo como era antes, mas não rompa, não rompa. Amém? O quanto for possível, o quanto for possível, ora, pede para Deus, mas sempre no que depender, Deus fala no que depender de vós tem de paz com todos os homens. Não liberar o perdão, e procurar não deixar morrer a chama do amor. Amém? No caso de família, de família. Agora, se a pessoa que te magoou já morreu, o que fazer nessa situação? Você pode perdoar alguém que já morreu? Pode. Não é questão de falar com os mortos, orar pelos mortos, não é isso. É entre você e Deus. Fala, pai, aquela situação que a pessoa X me fez me machuca e até hoje eu sinto mágoa, eu sinto dor. Pai, eu quero, em nome de Jesus, eu quero liberar perdão. Eu sei que essa pessoa teve as suas razões que eu não entendo, que eu não conheço, que eu não concordo, mas o Senhor sabe. E assim como Paulo falou, o Senhor julgue. mas eu quero, pai, no meu coração, eu quero liberar perdão para essa pessoa. Amém, Marilu? É isso mesmo. Isso. Todos somos diferentes, temos que respeitar a opinião dos outros. Amém? Quando a gente se vê face de uma enfermidade grave, de uma morte, de uma situação assim, de uma pessoa que vai partir para o exterior e não vai voltar mais, daí a gente vê, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Por questões pequenas a gente brigou, não é? Então não vale a pena. Mas então, olha, veja só, uma pessoa que já morreu, eu posso, eu devo liberar perdão, devo falar com Deus, pai, eu quero no meu coração liberar o perdão para essa pessoa. Me magoou profundamente, me machucou, eu trago marcas na alma, mas eu não quero mais carregar essa mágoa, eu não quero mais carregar esse peso. Em nome de Jesus, eu libero perdão para essa pessoa. fala o nome da pessoa, tá bom? Isso é importante, mesmo que a pessoa já morreu. É entre você e Deus, tira esse peso, tira esse fardo do seu coração, libera o perdão, não fica carregando como se fosse um saco de pedra. Amém? e a terceira situação, não é de família, porque de família eu falei, você tem que ter toda a tolerância possível, toda a paciência possível, vai até o último momento possível para não romper, tá bom? se rebaixa, se rebaixa, se humilha, pede perdão, continua o vínculo familiar, como eu disse, às vezes não estão chegando, mas é família, né? Pessoa que já morreu, coloca diante de Deus, se esforce para realmente liberar perdão em oração, com a ajuda do Espírito Santo. E a terceira e última situação que eu quero colocar para você é uma pessoa que está viva, a pessoa está viva, te machucou, te ofendeu, às vezes mora na mesma cidade até e você de vez em quando vê, às vezes não mora na mesma cidade, mas você às vezes encontra na internet, você lembra e aí te dá aquela sensação ruim. Amém, Rita. É isso, a gente tem que querer liberar o perdão. Justamente, a gente está magoado porque isso traz mágoa mesmo. Esse é o problema. Isso é que machuca a gente. A gente tem que pedir para o Espírito Santo, me ajuda, pai, eu quero querer perdoar, eu quero querer perdoar, eu vou conseguir perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar, um dia você fala, eu consigo, eu vou liberar o perdão. Tendo aquilo em mente, não quer dizer que você vai ter que conviver de novo com a pessoa, não é isso? Amém? Mas olha, eu vou ter que pedir perdão para a pessoa se a pessoa está viva? Em princípio, sempre que você souber que tem alguém que tem alguma desavença com você, tem alguma questão não resolvida, a gente deve refletir, deve orar, deve procurar entender os motivos da pessoa, porque a gente sempre vê o nosso lado, é óbvio, e se for o caso, se for possível, pedir perdão. Às vezes a pessoa, às vezes a pessoa está errada até, entende? Às vezes você está errada, às vezes a pessoa está errada, às vezes os dois erraram. se possível, orando, pedindo oportunidade, você vai e pede perdão para a pessoa. Pode ser que a pessoa aceite e se surpreenda, e você se surpreenda com a reação da pessoa. Uma coisa linda pode acontecer. Pode ser que a pessoa não aceite, te receba com arrogância, te receba com agressividade, mas você fez a sua parte. Eu às vezes falo, tem situações que vale a pena você escrever uma carta, hoje em dia nem escreve mais carta, você mandar um e-mail, você mandar uma mensagem, mandar um whatsapp, um texto, entende? Às vezes você manda um panetone com um cartão, junto com um pedido de desculpas ou de perdão, às vezes pessoalmente, às vezes por telefone. O importante é você trabalhar isso no seu coração, e procurar uma oportunidade, amém? Para pedir perdão para a pessoa. Se ela perdoar, ótimo, maravilhoso. Se ela não perdoar, você fez a sua parte, o peso sai de você. E eu vou citar dois textos para a gente encerrar que são muito importantes. Os dois são palavras de Jesus. Vamos dar uma olhada em Mateus 5, 23? Mateus 5, 23 e 24. Isso é remédio para a nossa alma, irmãos. A gente vai entrar em 2023 leve, amém? Mateus 5, 23 e 24. Jesus falou assim, olha. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, na presença de Deus, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. vai primeiro reconciliar com teu irmão e depois vem e apresenta tua oferta. Então aqui é mais ou menos naquele sentido que Jesus fala, pai, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Viu? Isso é um remédio para a nossa alma. Na hora é desconfortável, mas depois você sente um alívio tão grande. Amém? E o outro texto que eu acho que é o texto mais contundente mesmo, muito forte, que está em João 20 e 23. Dá uma olhada, palavra de Jesus. João 20 e 23. João 20 e 23. Olha só, Jesus diz assim, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. Se você perdoar o pecado de alguém que fez mal para você está perdoado. Agora, aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. se você retém aquele pecado que alguém te fez, esse pecado está retido. Ou seja, você está ligado a essa pessoa, você está preso, você está amarrado a essa pessoa. Sempre que vier uma imagem, uma memória, uma data, um aroma que te lembre daquela situação ou daquela pessoa, você se sente mal. Você está ligado, retido, amarrado àquela pessoa. Olha que lição grande. Se você, de quem você perdoar, está perdoado, mas de quem você retiver o pecado, está retido. Amém? Ô Josiel, xalom, Paraty, cidade abençoada, Paraty é de Jesus. Então, essa é a lição de Jesus para nós. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que ele fez? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. As pessoas estavam judiando de Jesus e ele fala, Pai, perdoa-os. Então, Jesus está nos ensinando o perdão. O perdão é o melhor e talvez o único remédio para as feridas da alma, para as mágoas. Amém? Se o seu coração está magoado, por enquanto, a primeira coisa é ir pedindo, Espírito Santo, me ajuda, Senhor, eu quero tirar esse peso, me ajuda, eu quero querer perdoar, eu quero querer perdoar. Então, primeiro você começa a não pensar o mal da pessoa, não querer o mal. Então, dá um branco. Não, nem quero pensar. A primeira fase é essa, já é bom. Segunda fase, você começa a querer perdoar, começa a querer perdoar e um dia se sente, hoje eu vou conseguir. Pai, em nome de Jesus, eu libero o perdão para cada pessoa. Se for possível, me dá uma oportunidade de me reconciliar. Amém? Eu já tive a oportunidade de usar essa tática sincera, não é artimanha, não é uma coisa sincera, de dar um panetone com um cartão e um pedido de perdão. Já tive a oportunidade de mandar por escrito, já tive a oportunidade de falar pessoalmente. Puxa, mas tanta gente eu tive que perdoar. Na nossa vida, a gente magoa muitas pessoas e muitas pessoas nos magoam. Então, é sempre importante a gente fazer isso para livrar-se das mágoas. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê sabedoria, que todos nós possamos crescer espiritualmente para ter essa estatura do varão perfeito que é Cristo para conseguir liberar perdão. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço que a tua bênção esteja sobre cada família agora, Pai, cada um que está aqui. Nós estamos em sintonia e em concordância nessa palavra. Que a bênção do Senhor esteja com você. Que o Pai te perdoe assim como você perdoa em nome de Jesus. Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê paciência, que o Senhor te dê capacidade de perdoar. Que as bênçãos corram atrás de você e te alcancem em nome de Jesus. Que 2023 seja um ano abençoado para você e para a sua família. Que você consiga colocar metas tangíveis, metas alcançáveis e se esforce para cumpri-las com a ajuda do Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e até o ano que vem, na próxima quinta-feira já será 2023. Deus te abençoe, povo querido, Shalom! Shalom, povo de Deus! Shalom! 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 Obrigado.